Esse é um daqueles dias em que o assunto principal tem tantos recortes, tantas possibilidades, tantas ramificações, que fica impossível a gente fazer uma pergunta só. Então, a gente faz assim. Fala aí, Dora, bom dia. Bom dia, Vegali. Aquela reunião, Dora. Bom dia, Carlos. Bom dia. O que foi... Aqui é bom dia a todos, tá? Bom dia, passamos vergonha, Dora. Esse é o resumo, né? No final das contas. Eu me recuso a ficar com vergonha. Eu vi todo mundo nas redes, vergonha de ser brasileiro. Eu não tenho vergonha nenhuma. Quem tem que ter vergonha não somos nós, tá? Porque foi uma reunião em que o presidente chama embaixadores para falar mal do próprio país, do sistema de votação, sistema esse pelo qual ele foi eleito várias vezes, deputado, pelo qual ele foi eleito presidente da República. E me pareceu o seguinte, que o presidente mostrou aos embaixadores o retrato de um candidato que fareja a derrota e que vê cada vez mais próxima a hipótese de ser o primeiro presidente da República não reeleito, desde que o Instituto da Reeleição passou a valer no Brasil. E por que eu digo isso? Gente, olha só. Se, como diz o presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, as pesquisas mentem, se, na verdade, a maioria do povo está com ele, se essa maioria ele garantiria a vitória, por que é que ele testa esse sistema de votação, que na versão dele já lhe assegura a vitória? Quer dizer, não faz nenhum sentido. Por isso que eu acho que ali foi uma demonstração mesmo de temor da derrota, quase que uma certeza, porque senão ele não faria essa contestação do resultado. Fez isso agora, quer dizer, o mundo já sabia, porque as notícias circulam, a internet está aí, quer dizer, não foi uma novidade para ninguém, mas é como uma oficialização. Quando faz isso diante dos representantes diplomáticos, ele está dizendo o seguinte, olha, vou contestar, sim, o resultado da eleição. E acho que ele obtém um resultado contrário, porque isso só aumenta a necessidade, quer dizer, só aumenta uma tendência que já está posta, que é de essas eleições serem as mais vigiadas internacionalmente, falando, de todas as anteriores. Já há mais de 100 entidades convidadas pela justiça eleitoral, e quando o presidente explicita essa intenção de sei lá por que meios contestar, quer dizer sei lá por que meios, não, na gritaria pode-se contestar. O que falta, o que não existe, são instrumentos legais para se contestar algo, a menos que haja provas, e provas muito explícitas. Ele não conseguiu, a despeito de todas as promessas, de apresentar provas, de que houve fraude em eleições anteriores, ele não conseguiu isso. E sem provas, não há como contestar. A última palavra, em matéria de eleições, é da justiça eleitoral. Então, do ponto de vista concreto, prático, não há o que o presidente fazer. Aí fala-se em golpe. O que é o golpe? Com apoio de quem? E com as tropas na rua, para fazer o quê? Está certo? Para derrubar quem? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, para destituir o Tribunal Superior Eleitoral, não faz sentido. Quando a gente coloca as coisas dessa maneira, muito objetivos, a gente vê que não faz sentido. A despeito disso, esse tumulto nos ocupa, nos leva, nos atrai a atenção, porque é necessário ter atenção. Não dá para também a gente ouvir esse tipo de coisa, esse tipo de ofensiva, e ficar todo mundo indiferente. Não é possível. Ontem... Oi, diga. Alguém falou aí. Eu falei... Você falou dos tanques nas ruas. Tanque na rua pressupõe um golpe em que haja o dia depois de amanhã. E no dia depois de amanhã, o Brasil estaria sendo governado, sei lá, por uma junta militar ou pelo próprio Bolsonaro, com um tanque protegendo o Palácio do Planalto. É uma situação insustentável. Isso não existe. O ano de 2022 não permite tamanha aventura. Mas Bolsonaro parece estar apostando no caos. Não é possível que o presidente não saiba que o discurso dele, cheio de mentiras e distorções, não colará perante aqueles senhores e senhoras que estavam ali ontem. Aqueles diplomatas muitíssimo bem informados, muitíssimo preparados, não vão comprar aquele monte de esparrelas. Felipe Martins, que é o seu assessor para assuntos internacionais, também é um cara inteligente e sabe disso. Eu vejo aquele evento mais para consumo interno de seus fanáticos do que para espalhar a palavra bolsonarista pelos quatro ventos, pelos quatro cantos do mundo. Apostando, não nos tanques, mas no caos. Porque se, em um golpe com tanques, ao dia seguinte, você sabe que essa situação não se sustenta, no caos, você não tem ideia de como será o dia seguinte. E no caos, o Bolsonaro sabe surfar. Quando você embaralha todas as cartas, o presidente pode estar apostando, enfim, num reset ali que zere o jogo, com base na convulsão social. Pois é. Agora, então, vamos, nesse viés. Claro, ele aposta no tumulto. Agora, qual tumulto? Como é que caos? São hordas, multidões indo para a rua, quebrando tudo? com violência generalizada? Não vejo essa disposição. Eu queria ter aí o conluio das polícias. Bom, primeiro o conluio das forças armadas, concordância, conipência. Depois, os governadores, as polícias. Os governadores comandam as polícias estaduais. Então, é algo que mesmo esse caos, que é o que a gente teme, que evidentemente que ele quer tumultuar, e concordo com você, Megali, ele fala mais para consumo interno, para fazer ali, produzir conteúdo nas redes, fazer a gente ficar falando disso, fazer as pessoas ficarem com medo, acho que ninguém tem que ter medo, não, sabe? Medo é um sentimento que pressupõe fragilidade, e se alguém exibe fragilidade nesse momento, é o presidente da república, porque, repito, se tivesse certeza do que diz, de que na verdade ele está com a vitória segurada, para que criar esse tumulto? Esse tumulto é o seguinte, acho que o caos, o caos ali na rua, multidões, quebra-quebra, dificilmente ele consegue, eu acho que o que ele quer é preparar, ficar com esse discurso, essa cantilena, para, no caso de derrota, primeiro, não assumir a derrota, fica nessa falação, e talvez, como, ter um discurso aí, como líder da oposição, minha, se ele perder mesmo, minha eleição foi roubada, quando se fala de derrota, a gente cada vez mais se baseia na própria atitude do presidente, porque alguém que tem mínima segurança nas chances de vitória, não parte para esse tipo de conduta, e isso os próprios aliados, dentro do palácio, o pessoal da política, já tem dito ao presidente da república, que é um discurso de derrotado, para com isso, mas ele não vai parar, parece que o povo já, o povo lá no palácio, no congresso, desistiu de fazer esse aconselhamento, que ele não vai parar, então, tudo bem, o pessoal do congresso, os apoiadores, eles estão um pouco se lixando, porque ganha quem ganhar, o centrão vai se aderir ao novo governo, então, pronto, fica ali, até os últimos momentos, tirando as vantagens que precisa tirar, e se o presidente não quer ouvir os conselhos, não quer apostar num outro tipo de conduta, bem, ele faça como quiser, esse hoje é o sentimento ali no entorno do presidente, quer dizer, pelo menos as pessoas, não as amalucadas, as que têm ainda preservado um certo grau de bom senso. são ações tão aleatórias, que eu não queria estar na pele da Dora, hoje, para ter que organizar todas as informações e extrair daí um raciocínio que siga alguma regra, porque, esse tipo de ação não segue regra nenhuma, como disse o Megalho, parece que é um pegar todas as cartas do baralho, embaralhar e ver o que sai. Agora, Dora, um pouco mais cedo, o Rodrigo Orengo, ele trouxe uma leitura do partido do presidente, dos aliados, uma leitura que não é tão positiva, assim, porque vocês estão dizendo, ele está falando para convertidos. Agora, nesse sentido, se ele fala para convertidos que o sistema eleitoral não funciona, a leitura que o Orengo trouxe um pouco mais cedo é de que talvez essas pessoas nem queiram sair para votar, porque se o sistema eleitoral não é confiável, para que essas pessoas vão participar de um negócio que é fake, que é farsa? O que você acha dessa leitura, Dora? Olha, eu acho que é um pouco, quer dizer, vale, mas essas pessoas não sairiam para votar e dariam de barato que a eleição está perdida, está no mesmo, está no mesmo, mesmo viés, no mesmo caminho, da derrota anunciada, da derrota prévia, entregariam o jogo, não saem para votar, e aí? Se esse pessoal fosse maioria, porque as pesquisas nos dizem que essas pessoas na avaliação de governo não são maioria, eu já não lembro mais, gente, se estão em torno de 20, 25%, elas não são maioria, então a capacidade de causar algo com danos objetivos é muito pequena, não é? Então, tá bom, não sai para votar, e daí? Uma eleição só é invalidada quando você tem, me parece, me corrijam, tá? mais de 50% de abstenção, não sei se é isso mesmo, não sei nem se é esse o raciocínio, mas, é, de qualquer maneira, em países em que o voto é facultativo, há um alto índice de abstenção, uma imitação é validada com os votos que tem, quer dizer, acho muito pouco, qualquer versão que se cria, teoria conspiratória, ela serve mais a quem quer inocular a certeza, a incerteza e o tumulto para criar exatamente esse ambiente que fica, a maioria, pendurada, assim, num fio de navalha, quando é preciso ficar alerta, mas é preciso também olhar para os dados objetivos, sabe? A confiança e a maioria no TSE, no Congresso, gente, o Congresso é eleito, ele precisa de eleição, é o primeiro a não querer que haja qualquer tipo de contestação objetiva, concreta e efetiva às eleições, então o Congresso não vai nessa, o Judiciário não vai nessa, duvido que as Forças Armadas como instituição vão nessa, os governadores não vão nessa, a maioria da população não vai nessa, então eu não estou vendo razão, quer dizer, acho que há razão para a preocupação, mas há razão também para as pessoas olharem e verem, olha, o lado da instituição, da ordem, é majoritário, portanto, se é majoritário, é mais forte, portanto, vamos parar um pouco de tremer diante de uma pessoa que vai ali, faz uma gritaria, bate um pé e fica todo mundo se tremendo de medo, acho que, não acho que essa seja a conduta mais adequada, nem a mais realista, tá certo? Porque a conduta irrealista é a conduta essa, do tumulto, foi o medo de que isso acontecesse que faz esse negócio crescer, eu acho que é preciso mostrar um pouco a cultura, entendeu, diante desse tipo de ofensiva.